Olá, meus pôs, meus pôs, deixa o seu like, se inscreva no canal e deixa o seu like, se inscreva no canal Espero que vocês gostem, o vídeo de hoje é Escolhendo o Professor Matheus A Priscila vai responder a pergunta, vem logo pra cá, Priscila Vem logo, Priscila, como se chama o médico que trata do... anos? Doutor cu Priscila, mas isso é engraçado no mundo É doutor cu? É o Isaac agora Isaac, como é o nome do mosquito que transmite a dengue? A dengue? Como é o nome? Como é o nome do mosquito que transmite a dengue, Isaac? Dengue O nome do mosquito é Aedes aegypti, fala bem alto Aedes aegypti O Iago agora Iago, como se fala maçã em inglês? Falar aqui Falar acima do disco, Iago Como se fala maçã em inglês? Como é? Raíludo É um pior do que é o outro Vem aqui, a Priscila A Priscila vai Priscila, me fala Pergunta aí Qual é a região do teu corpo que predomina a catiga? Subato Subato E tudo As axilas Agora vem o Isaac Me fala três buracos que tem no teu corpo É um aqui Um assim O nome Como é o nome disso daí que tu tá falando? É um ouvido Um nariz Um cu O que, Isaac? Um cu Deixa o Miguel assistir Vem agora o Iago aqui Iago Quanto é 3x igual a h mais 5x igual a h menos 3h menos 5 mais menos 8 mais a mais 100 Qual é o número que dá? Qual é o número que dá? Quanto? O Isaac? É o número, tu é doido Qual é o número que dá, Iago? Pai Fala o número que dá, que tu acha? Fala qualquer número Fala aí Quanto? O A Que doido Não aparece mais naquilada Agora a Priscila Quais as três estações da água, Priscila? Quente Morno Frio Ainda deu gelada, é 4 Vem agora o Isaac É doido Isaac Isaac, o que é que tem no meio do ovo? O que é que tem no meio do ovo? Do ovo? O negócio amarelo O nome é o nome, eu quero é nome Mel de ovo Tu é doido? O nome é O que tem no meio do ovo é o V O V O V É a letra Vem agora a Priscila E o Iago O Iago deixa aí, só fala doidice Priscila, como é azul e é inglês Blue Como Priscila? Blue Não é É o teu, gairo Bora agora o Iago Vem aqui o Iago Não, vem a Priscila Espera aí, vem a Priscila Priscila, como é o nome da coisa amarela que tem dentro da Dentro do ovo? Gema 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 Falta um gemedo Ela não entende as coisas Agora, vem criança, manda deixar o like Deixa o seu like, se inscreva no canal Espero que vocês gostem do vídeo Se não gostou, vai pro Pra Argentina Se não gostou, deixa o seu like do mesmo jeito É, mas se tu não gostou, vai te lascar É